Pensei que fosse nuvem, mas esse amor não é de agora Por trás de um véu de tule, a porta aberta é a nossa história Nesse fim de tarde é pra você Na lua só mais um dia, aqui a terra há tantas horas Pra te encontrar, estilo de viagens, corpo afora Te beijar os lábios e sumir, deixa que aconteça Se nada é impossível, seja a perfeição desse momento Até rimar no pensamento E a cidade toda é o nosso jardim Se nada é impossível, seja a imensidade desse momento Até rimar no pensamento Pensei que fosse nuvem, mas esse amor não é de agora Por trás de um véu de tule, a porta aberta é a nossa história Pensei que fosse nuvem, mas esse amor não é de agora Se nada é impossível, seja a perfeição desse momento Até rimar no pensamento E a cidade toda é o nosso jardim Se nada é impossível, seja a imensidade desse momento Até rimar no pensamento A claridade solta longe no fim 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 Obrigado.